E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo da série Andando Por Aí, aqui no canal TV Noroeste RJ. Hoje eu estou indo para a cidade de São José de Ubá. São José de Ubá é um município que pertence à região noroeste do estado do Rio de Janeiro. E é com muito prazer que eu estou indo para essa cidade hoje. É uma cidade pequena, uma cidade bem mais nova do que as outras em termos de emancipação do município e nós vamos estar contando um pouco da história de São José de Ubá para vocês, ok? Então neste momento nós estamos indo para lá e daqui a pouquinho vamos trazer belas imagens da cidade de São José de Ubá, estado do Rio de Janeiro. Muito bem, eu quero neste momento te agradecer. agradecer por ter se inscrito em nosso canal. Nós já temos aí quase 2 mil inscritos. Então a você que já se inscreveu, eu quero agradecer de coração porque você está colaborando com esse trabalho nosso, fazendo assim o nosso canal crescer, certo? E quero convidar aquele que ainda não se inscreveu, tá? Você que está encontrando esse canal hoje, você que foi enviado aí esse link e você então está assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal, vai ali embaixo naquele botãozinho vermelho, dá um cliquezinho e depois vai lá no sininho, dá outro clique, vai aparecer a opção todas, aí você clica em todas e assim você será avisado cada vez que colocarmos um novo vídeo aqui no canal TV Noroeste RJ, certo? Você será muito bem-vindo, estará assim colaborando com a gente porque o nosso canal precisa de audiência para a gente estar destacando dentro dos vídeos aí anunciados pelo YouTube, ok? Bom, eu quero também te falar a respeito de um curso que eu estou vendendo, curso de violão, que está ali embaixo na descrição. Você também pode estar adquirindo, é um excelente curso, curso, eu recomendo esse curso, coisa boa, tá? Então vai lá e dá um clique e nós temos outros produtos como o chá seca barrigas. Se você está querendo emagrecer, vai ali embaixo, dá uma olhadinha na descrição, clica ali no link, vai conhecer sobre o produto e assim você pode estar adquirindo e tendo aí o benefício que você está precisando para a sua saúde, certo? E nós temos também uma coisa nova que nós estamos fazendo, que é o Mega Feirão de Automóveis. O Mega Feirão de Automóveis é uma página que está no Facebook e você pode estar se inscrevendo lá nessa página, curtindo a página, para que você receba as nossas atualizações. Nesta página nós estamos reunindo todas as lojas de automóveis da cidade de Itaperuna e região, tudo num só lugar. São várias e várias e várias ofertas, são centenas de ofertas de carros especiais para você, o carro que você procura, com certeza você vai encontrar no Mega Feirão de Automóveis, ok? Então vai lá, dá uma olhadinha na nossa página e curte lá a nossa página e acompanha, porque você comprando através da nossa indicação, você ganha no ato da compra um vale de R$100,00 para você colocar combustível no seu carro, tá? Então não perca essa oportunidade. Vai lá, escolhe o seu carro, conversa com a gente lá no Inbox, também pode conversar através do WhatsApp, nós temos lá um botão que você vai direto para o nosso WhatsApp, você baixa um papo com a gente e a gente vai te apresentar o carro, você pode ir na loja conhecer o carro, testar o carro e você adquirindo esse carro através do nosso anúncio, você vai ganhar no ato da compra R$100,00 de combustível, tá legal? E se você quiser aprender a vender carro, nós temos um curso ensinando vender carro, tá? Que estamos anunciando. Então você pode estar também comprando esse curso, se você preferir comprar um curso para vender carro, tá bom? Muito bem, nós estamos então já quase chegando na cidade de São José de Ubar e nós vamos começar a mostrar para você a cidade de São José de Ubar daqui a pouco, tá bom? Nós vamos estar mostrando as várias chegadas que nós temos na cidade e você vai estar então conhecendo a cidade de São José de Ubar. Fica com a gente, acompanha o nosso vídeo, nós temos coisas bem legais nesse vídeo de hoje, tá legal? Tudo de bom para você, vamos seguindo aí então, vendo São José de Ubar. Nós já estamos vendo ali a placa São José de Ubar a 1km. Nós estamos chegando na cidade de São José de Ubar e aqui nós estamos vindo da cidade de Itaperuna. Você está vendo a chegada de São José de Ubar vindo da cidade de Itaperuna, certo? Aqui nesta entradinha aqui à esquerda, é uma entradinha que vai para Santa Maria e também para Cambuci, para o município de Cambuci, certo? Então, para você que está conhecendo a região aqui, fica sabendo mais essa informação. Então, aqui estamos chegando em São José de Ubar, vindo de Itaperuna. Você vai ver agora a entrada que vai para São José de Ubar e nós vamos, na sequência, estar mostrando a chegada de São José de Ubar vindo de Santo Antônio de Pádua. Está aqui, é o outro lado, certo? Então, ali ó, São José de Ubar. Estamos entrando para a cidade de São José de Ubar neste momento. Vocês estão conhecendo a chegadinha da cidade. E neste momento eu estou mostrando aqui a chegada de Santo Antônio de Pádua para São José de Ubar. É o outro lado, né? Essa BR aqui, ela corta aqui do lado de São José de Ubar, indo lá para Bom Jesus do Itabapuana. Daqui a pouco nós vamos estar contando melhor sobre essa história aí. Mas neste momento nós estamos chegando de Santo Antônio de Pádua a São José de Ubar, que é a mesma entrada. São José de Ubar tem uma entrada principal aqui, né? Então, tanto faz chegar de Itaperuna como de Santo Antônio de Pádua, a entrada é a mesma. Vindo de Itaperuna fica à direita, vindo de Santo Antônio de Pádua fica à esquerda. Então, nós vamos agora entrar vindo de Santo Antônio de Pádua para São José de Ubar. Seguindo direto aqui, a gente vai para Itaperuna, vai para Bom Jesus, vai para vários lugares, né? Para Campos dos Oitacazes. Mas aqui agora nós vamos visitar a cidade de São José de Ubar e trazer para vocês imagens atualizadíssimas do dia 28 de janeiro de 2021. Chegando em São José de Ubar, vindo de Santo Antônio de Pádua. Temos a pódio aqui agora, né? Estamos fazendo então imagens atualizadas dia 28 de janeiro de 2021. E a chegadinha, passamos aqui sobre o Valão de São Domingos aqui, na chegada de São José de Ubar. O pessoal chama de Rio, né? Rio São Domingos, parece. Esse Rio São Domingos, ele é o Valão de São Domingos, que passa lá perto do Toiama, onde eu pesquei junto com meu pai quando eu era criança. Passa na Ponte Preta, né? E vem portando vários lugares aí. A história de São José de Ubar. São José de Ubar foi uma sesmaria desbravada por bandeirantes e na época era conhecida como Ranchos dos Ubars, pois abrigava os tropeiros vindos, em sua maioria, de Minas Gerais. O distrito foi criado pelos decretos estaduais números 1 de 8 de maio e 1A de 3 de junho de 1892, subordinado ao município de Cambuci, ex-Monte Verde. Em 1938, passou a se chamar Juca Neto, através do decreto número 641, sendo que em 1943 prevaleceu o nome São José de Ubar pelo decreto Lei Estadual nº 1056, de 31 de dezembro. Um dos mais antigos proprietários desta terra foi o senhor Juca Neto, que doou parte de suas terras ao padroeiro da cidade São José. O nome São José de Ubar é originário da junção do nome do santo padroeiro com o nome da planta nativa do lugar, denominada de Ubar, planta herbácea da família Anonáceas, usadas na confecção de balaios e cestos. O desenvolvimento desta terra, até 1960, se deu pelo cultivo de variados produtos como café, cana-de-açúcar, feijão, algodão e milho. No entanto, a partir desta data, foi iniciado o plantio de tomate, que expandiu e transformou a sua economia. A instalação do SEASA, Mercado do Produtor do Noroeste Fluminense, em 1978, consolidou o plantio desse produto no município que é hoje o segundo maior produtor de tomate do estado. Em 2 de novembro de 1995, por uma votação de 99,43%, a população disse sim à emancipação do então distrito. Comemora-se a data da emancipação no dia 28 de dezembro de 1995, dia em que o então governador do estado do Rio de Janeiro, Marcelo Alencar, assinou a lei 2.459 de sua criação. Subdivisões. Devido à sua recente emancipação, não há distritos além da própria sede. Como a maioria da população do município vive no campo em pequenas propriedades ou vilarejos, vilas, sua população é essencialmente rural e a grande maioria dos habitantes da zona rural é composta por trabalhadores rurais ligados ao plantio de tomate, pimentão, pepino, entre outros produtos em menor proporção e a pecuária leiteira. As principais vilas do município são Barro Branco, Brejo, Cambiocó, Campo Grande, Capelinha, Cruz da Mata, Mangueira, Panelão, Ponte Preta, Santa Maria e Santo Antônio do Colosso. Rodovias. São José de Ubar está à margem de uma rodovia estadual que corta o município, que é a RJ 186, que faz a ligação ao sul, a Santo Antônio de Pádua, e ao norte, a BR 356. Esta, por sua vez, une a BR 101, em Campos dos Goitacazes, e a BR 116, em Muriaé. Há alguns anos, foi pavimentada a RJ 198, que faz a ligação da RJ 186 à cidade de Itaperuna, passando pelo Toyama, que é o distrito que mostramos no vídeo anterior, Toyama que pertence ao município de Itaperuna, facilitando, assim, o acesso entre ambas as cidades. O município também tem acesso por estrada em direção às cidades de Cambuci e Miracema. Vista parcial da cidade. A sede municipal fica estrategicamente localizada na área central do seu território, às margens da principal rodovia estadual do noroeste fluminense, a RJ 186, que interliga as cidades de Pirapitinga, em Minas Gerais, passando por Santo Antônio de Pádua, São José de Ubar, a Bom Jesus do Itabapuana, divisa com o Espírito Santo. Economia. As principais atividades econômicas são culturas de tomate, pimentão, pepino e pecuária leiteira. O município é um dos maiores produtores de tomate salada do Brasil e o segundo maior produtor do estado do Rio de Janeiro, com uma produção anual média de 7 milhões de caixas de 23 quilos. Na área urbana, existe um comércio que, nos últimos anos, vem sofrendo um processo de expansão e crescimento favorecido principalmente pela instalação da administração municipal local, que possibilitou a criação de empregos no setor público. A falta de emprego sempre foi um grande entrave na economia do município, em parte devido à ausência de indústrias instaladas em seu território. A criação de um parque industrial às margens da RJ186 tem como objetivo proporcionar a instalação da atividade industrial. SEASA Em 6 de abril de 1978, foi inaugurado no município o mercado do produtor do Noroeste Fluminense, com o objetivo de servir de entreposto aos produtores de toda a região Noroeste Fluminense para o expoamento de seus produtos aos grandes centros como Rio de Janeiro e São Paulo. O período de safra da produção de tomate na região ocorre nos meses de maio a outubro. Apesar do tomate ser o principal produto, outros hortifruti grangeiros também podiam ser comercializados. A instalação do SEASA em São José de Ubar foi de fundamental importância para o seu desenvolvimento e também imprescindível para o processo de emancipação ocorrido na década de 90, uma vez que serviu de base para justificar a viabilidade econômica necessária à criação do município. Atualmente, praticamente não é utilizado pelos produtores em virtudes das novas dinâmicas de comercialização da produção de tomate. Então aí está a história de São José de Ubar extraída da Wikipédia livre que você encontra num link logo abaixo nesse vídeo. Estou chegando aqui agora na Secretaria de Esporte e Lazer de São José de Ubar. e eu vou bater um papo ali com o secretário de esporte do município. Vamos ver se ele pode conversar com a gente um pouquinho. Depois nós vamos estar mostrando algumas imagens aí daquele parque, né? Uma trilha maravilhosa que eu encontrei ali. Eu não sabia que existia e agora estou sabendo. muito bem pessoal, nós estamos hoje mostrando a cidade de São José de Ubar, que é uma das cidades que se encontra um dos municípios que compõem a região do estado do Rio de Janeiro, na região noroeste do estado do Rio. E eu tive o privilégio de conhecer hoje o secretário de esporte, o novo secretário de esporte da cidade de São José de Ubar, que é o Beto Marinho. Olá, Professor. Tudo bom? Prazer. Prazer todo meu. Você vê aqui na nossa cidade, né? Você vê aqui no Parque das Águias. Muito bom. Prazer muito grande. Prazer todo meu. Eu estava filmando a cidade E cheguei ali na pracinha da APAI Estava filmando ali, achei bonita aquela pracinha Coisa nova, que eu não conhecia, para mim é novo Porque eu já estive em São José de Bar várias vezes Mas já faz alguns anos que eu não andava dentro de São José de Bar E hoje então estou aqui gravando a cidade Encontrei a pracinha da APAI E quando eu dou de cara ali com uma plaquinha escrito TRIAN Que é um parque muito bonito que ele tem aqui para dentro E eu comecei a filmar ali, coisa e tal E nós encontramos então com o Beto E me apresentaram a ele E nós viemos aqui na sede da Secretaria de Esporte Aqui de São José de Bar Para a gente bater o papo É, a gente iniciou, a gente trabalha aqui dia 3 Dia 3 de janeiro A gente encontrou bastante serviço aí Ainda coisa para fazer, né? É, a gente é atual prefeita de 20 cor Somos o senhor Jean e o Rodrigo, é o vice Com os companheiros aí E eu quero agradecer até ele por essa oportunidade De estar aqui hoje Trabalhando como secretário Iniciando, né? Iniciando trabalho ainda Iniciando Iniciando Mas graças a Deus que nós estamos indo bem Estou com os companheiros aí Os meninos que estão trabalhando comigo excelentes É uma equipe boa, muito simpática E aqui é uma área de lazer muito bonita Muito lindo, né? A gente está ficando muito bom A gente não terminou ainda Mas a gente está sempre terminando aqui alguma coisinha ainda Mas se Deus quiser vai ficar tudo arrumadinho A população quiser vir caminhar Na tarde, né? A noite é muito fresquinha também Eu digo como deve ser bom caminhar aqui nesse lugar É, muito bom Então, né? Pois é É um prazer você ver você aqui fazer essa filmagem Essa reportagem Para mostrar que Somos da Chubá Tem mais azeira Essa do Brasil aí Somos da Chubá tem coisa muito boa Tem coisa bonita Tem, com certeza É uma região bonita Que, sinceramente, eu não conhecia Nem imaginava que fosse encontrar isso aqui hoje Às vezes a gente leva algumas surpresas Que os mestres a gente vai filmar Que são lugares que eles já conhecem Porque a região noroeste do estado do Rio de Janeiro É a minha região, né? Eu sou nascido e criado em Itaperuna E, é claro Já passei por praticamente todos esses municípios Alguns mais vezes, outros menos Mas, às vezes, passa muito tempo Sem a gente voltar no local E aí, quando a gente volta Nessa série de vídeos que eu estou gravando Uma série andando por aí Eu tenho me surpreendido com alguns lugares Que a gente já fazia tempo que eu não via Aí, quando chegamos, né? Para poder passar e perguntar E conversar com as pessoas A gente descobre que tem muita coisa bonita Que a gente nem imaginava que tinha E São José de Chubá está sendo, para mim, uma surpresa De me encontrar esse parque lindo Parque das Águas É, Parque das Águas Tem aquário também Deve ter uma reforma também para fazer O pessoal faz casamento, aniversário Rapaziada joga futebol também Mas, por enquanto, não está interditado Porque é interditado A gente está para fazer uma reforma ali Certo E aí, não está liciando o governo ainda A gente tem tempo pela frente aí Para fazer muita coisa com o prefeito E agora Trabalhar para a gente reflorestar também Essa outra área que não falta dele É o prefeito É o que é isso, hein? O Jean e a sua equipe aí Adora também essa área de máquina Eu também gosto também Sim Adora Preservar os acentos, né? Isso é bom Manter as matas Você estava me mostrando ali em cima No parque ali Tem acentos As imagens a gente vai estar passando No meio do nosso bate-papo Porque eu estou mostrando algumas imagens A gente vai arrumar direitinho A gente já... Isso Nós, para o pessoal aí Já limpando tudo Agora a gente vai preparar direitinho Vai organizar direitinho Para ficar... Um serviço bem feitinho Para ficar... Com certeza Para ficar bastante tempo E é um lugar assim Agradável demais Quem tiver o privilégio de vir aqui Vai ficar encantado É um lugar bom para poder trazer crianças Para comprar Porque não tem... Não passa cá Não, não É uma trilha, né? Uma trilha bem arrumada, né? Vocês estão vendo as imagens Que nós estamos passando aí Daqui a pouco Se não está passando agora Vai passar daqui a pouquinho E você vai ver Que é uma trilha bem arrumadinha Toda calçadinha Tudo bonitinho Tá sendo tudo limpo Tudo pintadinho, né? Não, eu não agradecer Eu não Já falei que é o prefeito Jean Eu digo o José William também Que foi o prefeito de Ubar O José William é Filho da dona Jolisse Gomes Ney Está sempre aqui Conversando com a gente Minha amiga De loucos anos E o secretário também Da doutora secretaria Que tem dado apoio também Fizemos mutirão Muito A população Trabalha juntada O pessoal do mutirão Chegou junto com a gente A gente tem Uma analisada logo A gente vai manter Se Deus quiser Tudo limpinho Tudo nos confortos Então muito obrigado Eu te agradeço A gente te agradeço De coração Por ter aberto A porta aqui Da secretaria de esporte Para a gente bater esse papo Estou te conhecendo hoje Mas a gente é uma pessoa Muito boa Gente boa Se Deus quiser A gente vai fazer um trabalho bonito Junto com o atual prefeito E toda a equipe Que trabalha junto Porque eu acho que o governo Ele não faz nada sozinho Tem que ter uma equipe Tem que ter uma equipe Uma equipe boa Tem que ter um companheiro bom Que apoia A gente está trabalhando A gente está ganhando O dinheiro público Está aqui também Tem que trabalhar direitinho É claro É lógico O dinheiro público Ele paga a gente Então tem que isso Fazer as coisas Vendo a coisa direito Muito bem Então prazer Prazer todo meu Muito obrigado Pra você Sucesso Obrigado Bom estou aqui Encontrei aqui Três funcionários aqui Que cuidam desse lugar Bonito aqui De São José de Ubar E eu queria falar aqui Com os três Qual o seu nome Pastel Pastel E você? Pereruxa Pereruxa Do Ilha Do Ilha É Ok Vocês ajudam Cuidado do ambiente bonito Aqui Que foi criado Aqui em São José de Ubar Eu não conhecia isso aqui Não conhecia esse lugar Que bonito não Faz alguns anos Que eu não venho Em São José de Ubar E eu vim filmando ali Cheguei e filmei A pracinha da Pai Que eu já achei bonito E quando eu olhei pra cá Vi trilha Opa Eu gosto desse negócio Chegou Chegou a limpeza agora Começou agora 2021 aqui Eu, Pastel Do Ilha Aqui Pela secretária de esporte Nosso secretário Beto Certo A gente limpou Estava O fruto é Sujo A gente veio aqui Está muito bonito Parabéns Viu? Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Bom pessoal do canal TV Noroeste RJ, eu continuo aqui em São José de Ubar e encontrei uma galera bacana aqui que está trabalhando na criação de uma quatra que vai ser inaugurada hoje, é isso mesmo? E aqui eu tenho o Cleison, Cleber dos Santos, você é subsecretário de esporte, auxilia lá o teto, aqui nós temos um vereador, olha só, vereador de lei, Jefferson Pererusha, então essa galera toda está envolvida aqui na criação dessa quadra aqui e pelo que você disse parece que é alguma coisa em homenagem a um amigo Na verdade é uma reinauguração que essa quadra já existia, aí a gente acabou que parou de brincar, agora a gente voltou e vamos fazer uma homenagem para um grande amigo nosso que era um dos grandes jogadores da quadra aqui que faleceu há um tempo atrás E hoje a gente reuniu, eu juntamente com o de lei, com os amigos aqui, com o apoio de toda a comunidade aí e a gente está voltando a reativar essa quadra nossa aí Muito bom, aí vai ser para o lazer de todos né, de toda a cidade O lugar da turma brincar de bola aqui, brincar de vôlei, vôlei, futebol, enfim Muito bom, tem uma areia especial ali colocada né, é isso aí, parabéns, e qual o nome do amigo lá que faleceu? É uma homenagem ao Daí Dias Camilo É o Daí Dias Camilo né, nossa homenagem também a família né, nosso respeito pelo acontecido E está aí uma homenagem bonita né, dos amigos né, dos colegas que com certeza já jogaram junto né O nome da quadra é o Daí Dias Camilo, muito bom E o Dinei está como vereador de São José de Ubar, é primeiro mandato? Primeiro mandato Primeiro mandato, vai ter que fazer bonito né Com certeza Vai ter que fazer bonito, senão o povo vai te roubar Vai ter que parar né É, em primeira mão eu quero aqui, parabenizar ao Fred por essa reinauguração, quem sabe da luta que é né E ele correu atrás, então agora, parabéns, e continue isso, cantando pelo esporte, pela cidade Porque tem muitos jogos aí, perdido né É, com certeza A droga, então isso aqui a gente está dando oportunidade Essas coisas assim na cidade né, uma quadra de esporte, um parque né, como o Parque das Águas São coisas que trazem assim uma tranquilidade para os moradores Porque são coisas que os moradores podem frequentar e desfrutar né O Parque das Águas Olímpicas, que é encantado né, uma coisa muito bonita Lugar bacana para caminhar né, para levar a criança para brincar Família Família É um lugar muito bonito, um clima agradável, ficou fresquinho lá dentro, uma coisa boa E aqui também a quadra de esporte, que é um campo né, futebol muito bom aqui Esse campo é bem antigo aqui Esse campo é bem antigo, eu lembro, eu já trabalhei aqui em São José de Ubar, lá nos anos de 1990, alguma coisa Com aulas de música, aqui pertinho, tá A Dona Jonise Gomes Ney, minha amiga que arrumou um espaço para eu trabalhar ali uma época E eu tinha muitos alunos aqui, de violão e teclado Tive muitos alunos, hoje mais de 30 ou 40 alunos E passou muito tempo sem eu voltar a São José de Ubar E hoje eu voltei assim para andar mesmo na cidade e eu me surpreendi né Para começar encontrei a praça aqui onde era a antiga rodoviária vinha E está completamente mudada né É uma praça bonita ali com a igreja lá no fundo Eu já toquei naquela igreja ali no tratamento de um amigo, uma época Do Rodrigo Então a gente se surpreendeu com a beleza de São José de Ubar hoje Que já era bonitinho né Mas agora está ficando realmente um encanto A cidade está bonita, está de parabéns Está de parabéns à atual administração E que Deus abençoe vocês todos que possam prosseguir nessa batalha aí Fazendo bonito né Todos aí juntos E o município de São José de Ubar é um município que não é velho né Um município novo Eu lembro da emancipação, se eu não me engano em 1996 Eu não morava na região na época Eu estava morando, se eu não me engano em Petrópolis, no estado de Rio de Janeiro Quando eu ouvi falar que São José de Ubar estava sendo emancipado a cidade Então é uma cidade relativamente nova Mas que tem uma quantidade de habitantes boa já Está continuando a crescer a cada dia E a cidade está ficando cada vez melhor, cada vez mais bonita Vocês estão de parabéns Quem está vendo o vídeo agora já sabe São José de Ubar tem uma quadra para jogar rolei Para brincar de areia, de rolei Futebol ali né Isso E aqui atrás é um campo de futebol maneiro também, muito do bom Tem o Parque das Águas para passear Então venha conhecer São José de Ubar Falou galera? Obrigado por vir E a praça ali também E a praça Praça da Lagoa Praça da Lagoa Outra praça também A praça da Lagoa Eu vou ver se eu passo por trás ali Ela tem batalha lá também Ótimo Ótimo Valeu, obrigado a vocês Tudo de bom Sucesso Tudo bem-vindo aí Sinta-se em casa Obrigado Viu? Obrigado Secretaria de Cultura de São José de Ubar Eu estou aqui na Secretaria de Cultura de São José de Ubar e encontrei aqui a secretária Priscila Tita, tudo bom Priscila? Olá, tudo bem? Prazer 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 conhecer você Tá? Pessoa simpática, gente boa Nós estamos aqui na sede da secretaria, né? Tem o pessoal ali ó Que tá sentado ali Tô fazendo umas imagens rápidas, né? Outra hora a gente volta pra bater um papo legal e falar sobre a cultura de São José de Ubar Tá certo? A cultura está de braços abertos esperando tudo aqui Muito bom Nós somos os representantes dos fazedores de cultura Isso Somos os agentes culturais da cidade Muito bom Estamos juntos lutando pra fazer um resgate cultural e histórico no nosso município E abraçar essa classe que merece tanto apoio e respeito Com certeza Então tá bom Priscila, muito obrigado Foi um prazer te conhecer Obrigado aí a todos Bom trabalho Que Deus abençoe aí ó Essa administração que seja realmente um sucesso pra São José de Ubar Reis, tudo de bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Muito bem pessoal, nós estamos agora saindo de São José de Ubar Voltando pra Itaperuna E nós então mostramos aí muita coisa pra vocês né Deu pra ver como que a cidade está neste momento né E estamos felizes né Pela recepção que tivemos Conhecemos pessoas diferentes ali que eu não conhecia ainda né Gente muito boa como secretário de esporte né Beto Marinho E aquela galera toda que trabalha com ele Foi muito bom realmente ter visitado São José de Ubar E se você quiser conhecer essa cidade Nós mostramos aí no mapinha né Pra você saber como chegar até São José de Ubar É um lugar bonito, pequeno, um lugar produtor Um lugar que está crescendo, é um município novo Uma história bem bacana Muito bem, estamos felizes com a sua companhia nesta viagem Juntos conhecemos muita coisa legal E você está convidado a se inscrever no nosso canal Para compartilhar o link desse vídeo Deixar ali o seu like, o seu comentário Dizendo o que você achou do vídeo E dizendo qual o lugar que você gostaria de ver Aqui no canal TV Noroeste RJ Tá legal? Eu estou agora saindo de São José de Ubar Estou no trevo aqui, vou pegar a pista grande agora E vou correndo pra casa E nós estamos na série Andando Por Aí E você esteve com a gente em São José de Ubar Bom, tudo de bom pra você Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine o seu caminho Te dê a sua paz E que você seja muito feliz Muito obrigado pela sua audiência Pra você que ficou até o final do vídeo Muito obrigado de coração Tudo de bom E até o nosso próximo vídeo Fiquem com Deus Conheça Singular Divulgação Produzimos videoclipes com alta qualidade de imagem e som Fazemos partituras para registros de músicas Junto à Biblioteca Nacional Prestamos todas as orientações necessárias Para o cantor e compositor Fazer sua filiação em uma sociedade arrecadadora De direitos autorais e direitos de intérprete Junto ao ECAD Colocamos seu álbum musical Em todas as plataformas digitais De alcance internacional Fazemos divulgação impulsionada No Facebook, Instagram e Youtube Produzimos comerciais audiovisuais Para lojas do comércio em geral Divulgamos vendas de casas, sítios, fazendas e imóveis Com produção de fotos e vídeo do local Passando a melhor compreensão possível de imagem do imóvel E direcionamos esta divulgação Para o público certo e intencionado a compras Não fique no anonimato Singular Divulgação WhatsApp 22997045467 Música 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 Música